Olá, boa tarde. Boa tarde, nós interrompemos nossa programação porque você acompanha ao vivo pela TV Câmara de Campinas a segunda reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Legalidade. Essa comissão é presidida pelo vereador Tiago Ferrari. Gostando, boa noite. Vereador Marcos Bernardelli, depois, se vossa excelência quiser bater papo, a gente pode conversar. Vamos, sobe aqui já, Zé. Foi tão meu, tá horrível também? Boa tarde a todos. 17 horas e 03 minutos, com a presença do vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador Zé Carlos, vereador Marcos Bernardelli, e vereador André Von Zuber, líder de governo. No ano nós abrimos essa segunda reunião extraordinária para discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, favorável ao PLO 238 de 2016, processo 222.647, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o orçamento do programa do município de Campinas para exercício de 2017. Com a palavra o vereador Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente, em razão da nomeação de vossa excelência, é que determinou que esse vereador, membro da comissão, apresentasse o relatório da legalidade e constituição da lei que dispõe sobre o orçamento, a lei ordinária que dispõe sobre o orçamento do município de Campinas para o exercício de 2017. Fiquei com a tarefa, então, de apresentar o relatório e o parecer, e assim o fiz, totalmente com fundamento nos artigos 78 e 196 do regimento interno, e sob uma análise criteriosa de um orçamento estimado para o exercício de 2017, de 5 bilhões, 392 milhões, 574 mil e 302 reais, isso tudo apresentado em 16 artigos, folha 5 a 9 do projeto de lei ordinária, eu analisando o projeto, se configurou como um projeto constitucional, projeto legal, razão pela qual eu apresento um parecer e assino como voto do relator favorável a esse projeto, e passo-lhe as mãos esse parecer e o voto. Muito obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo. Dada a apresentação, o vereador Zé Carlos tem algo a acrescentar, acompanha o relator, ou... Senhor presidente, boa tarde a todos, eu gostaria de salientar o seguinte, depois de excelente representação do relatório exalado pelo vereador Luiz Henrique Cirilo, eu só tenho a acompanhar o voto do mesmo. Vereador Marcos Bernardelli. Presidente Tiago Ferrari, boa tarde, vereadores Luiz Henrique Cirilo, José Carlos, vereador André Van Zubem, que acompanha a nossa reunião extraordinária, também boa tarde. Senhor presidente, a lavra do relatório está perfeita, as ponderações, a própria convicção de furo íntimo do vereador Luiz Henrique Cirilo, nos dá a certeza que não temos nenhum vício, quer, de legalidade ou de constitucionalidade neste projeto, motivo pelo qual eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Tendo em vista a ausência dos demais membros da comissão, sendo certo que eu, na qualidade de presidente, fico facultado a votar ou não esse parecer, e tendo em vista a seriedade do relator, o vereador Luiz Henrique Cirilo, o cuidado com que ele teve no relatório desse orçamento, que, diga-se de passagem, foi... Vossa Excelência foi relator do anterior também. Dos últimos três anos, Vossa Excelência sempre teve o cuidado e a cautela em fazer, elaborar esse relatório de uma peça que é fundamental, importante, e em decorrência desse cuidado, desse zelo, e da forma como está sendo relatada, para que a gente possa ter a celeridade processual e com a tranquilidade do relatório elaborado aqui para a comissão do vereador Luiz Henrique Cirilo, eu voto favorável ao relatório e a matéria aqui está aprovada dentro da comissão. Desta forma, não há mais matérias a serem discutidas, abro a palavra para os vereadores que quiserem se manifestar, inclusive o vereador André von Zubem, líder do governo, que se faz aqui presente também e que registra a presença. O vereador Luiz Henrique Cirilo solicitou a palavra, pode fazer uso da palavra. Eu acho que o líder de governo quer fazer algumas considerações. Na verdade, presidente, obrigado por conceder a palavra. Queria agradecer à comissão de ter convocado essa reunião extraordinária, tendo em vista a necessidade de aprovarmos ainda esse ano a peça orçamentária fundamental para a gestão da cidade a partir de 2017. Então, aqui vai um agradecimento pela convocação dessa extraordinária, que tem como seu único ponto de pauta análise do projeto de lei do orçamento de 2017. Agradecer ao vereador Cirilo pela celeridade e competência no parecer exarado e a todos os membros desta comissão que hoje estão votando para a aprovação desse projeto. Muito obrigado e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado, vereador André von Zubem. Vereador Luiz Henrique Cirilo, com a palavra. Senhor presidente, eu quero, no mesmo sentido do vereador André, apenas invertendo os personagens, eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador André von Zubem, que cobrou em tempo hábil para que nós, da comissão, pudéssemos efetivamente estudar, analisar o projeto, analisar todos os aspectos constitucionais e legais, deste que talvez seja sempre, talvez um dos principais projetos para o exercício seguinte, que é a lei de orçamento, mas sempre destacando que, sob seu comando, todos os membros da comissão, e aí eu quero fazer um destaque especial aos membros que estão aqui presentes, sem demérito nenhum, evidentemente, aos que não forem citados. Quero fazer um destaque especial ao vereador Marcos Bernardelli e ao vereador José Carlos, que nós estamos, eu acho que nós estamos num nível de comprometimento com a cidade, num nível de seriedade dos trabalhos desta comissão, que qualquer vereador que pegue, que é incumbido de uma importante missão, que é apresentar um relatório consistente e que, ao mesmo tempo, dê subsídio para que seja votado em plenário, momento seguinte, nós notamos que nós estamos muito próximos de termos realmente esse reconhecimento recíproco de todos os colegas. Então, os elogios feitos pelos dois colegas membros da comissão, na verdade, fica para toda a comissão. E eu quero deixar consignado que, às vezes, senhor presidente, o vereador Marcos Bernardelli, que tem extrema experiência nesse procedimento, o vereador José Carlos também, que não tem menos conhecimento que todos nós, até pela sua experiência como vereador da casa, um vereador antigo, eu quero deixar claro que, às vezes, a comissão, ela dá um parecer, e esse parecer pode ser até questionado, por outras comissões dessa casa, por outros órgãos, por outras instituições, o que não tira o brilho do trabalho dessa comissão. no aspecto, quando a discussão é jurídica, alguém pode falar, mas é diferente do mérito, porque o mérito, às vezes, quando se discute o mérito de um projeto, pode existir um lado que goste do projeto, ou um lado que não goste, isso é verdade. Só que, quando se discute a legalidade, até o próprio sistema democrático exige isso, e o direito, ele é amplamente favorável, existe correntes doutrinárias, interpretações, inúmeras interpretações, que podem permitir com que nós possamos ter um tipo de interpretação, e amanhã ou depois, outro órgão, outra instituição, outra comissão da própria casa, possa interpretar de maneira diferente, o que não deixa de ser legítimo, e que também não deixa de dar e tirar os méritos da comissão que muito bem é presidida por V. Exª. Ficam aqui minhas considerações finais de sentido, agradeço a confiança depositada, e pode acreditar que realmente empenhei esforço no sentido de tentar fazer o que há de melhor para o orçamento do ano de 2017 para a nossa cidade. Muito obrigado, vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador Marcos Bernadeli. Dou-me por satisfeito, senhor presidente. Vereador Zé Carlos. Também me dou por satisfeito. Tendo em vista as manifestações, gostaria de ressaltar as colocações do líder de governo, que sempre tem acompanhado as reuniões desta comissão, de uma forma serena, prudente, fazendo com que a tramitação, junto aqui à casa, tenha uma segurança jurídica, e entendo que, conforme o vereador Luiz Henrique Cirilo disse, nós vivemos uma conjuntura, é um momento que nós precisamos tomar cuidado com as interpretações e entender que nós vivemos numa crise econômica séria. Eu costumo falar para as pessoas que é fato, não é especulação, é fato que a crise que nós vivemos hoje só é comparada com os países que estiveram em guerra. Então, o que a nossa responsabilidade aqui, como agente político, como Câmara de Vereadores, é assegurar a celeridade do andamento processual e também dar uma segurança para que as coisas aconteçam, porque o tempo que se perde é oportunidade, empregos que a Campinas perde. Então, é importante que as pessoas tenham noção. Muitas vezes as pessoas têm se oportunizado do momento político, do momento econômico, e não se deram conta que, mais ainda, têm uma responsabilidade como cidadão. A gente tem que pensar no nosso país, na nossa cidade, antes de pensar em cor, partidária, antes de pensar em projetos segmentados. Então, eu gostaria de cumprimentar aqui, nesses dois anos que estive à frente da Comissão de Legalidade, o compromisso e o comprometimento dos vereadores que estão aqui, o vereador Luiz Henrique Cirilo, que já foi presidente, que sempre me orientou, sempre deu respaldo para a gente, o vereador Zé Carlos, o vereador Marcos Bernardelli, e ao público presente, os telespectadores da TV Câmara. É momento de a gente entender que a gente vive uma crise de guerra, e, nesse momento de crise e de guerra, é importante que a gente tire as nossas vaidades, tire as cores políticas, porque são empregos, são famílias, são situações que podem levar ao colapso da cidade. A gente está vendo o Rio de Janeiro aí, que não teve, não agiu da forma adequada, e está colhendo as consequências da inépcia, da falta de atitude do governo. Então, nesse sentido, o vereador Paulo Galtério se faz aqui presente também, e o vereador Tico Costa também se faz presente. Desta forma, encerro a presente reunião, agradecendo a presença de todos, e muito obrigado. Você acompanhou ao vivo a segunda reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara de Campinas. Logo mais às 5h30, você fica com o Jornal Câmara Notícia, e logo em seguida, às 6h da tarde, a 70ª reunião ordinária aqui da Câmara. Uma boa tarde. TV Câmara Campinas Não, eu acho que ela vai deixar... Não, eu acho que ela vai deixar... Não, eu acho que ela vai deixar... Obrigado.